Elas vem logo de longe, pois sabem que o bonde não tá mais de a pé E o brilho próprio incomoda, até sem as nota tem várias mulher Vários parceiro que fecha, tipo poeta, profeta da fé Dom P&E, fulmeria, fumando verde vem do sol nascer Breque de lupa na cara, inveja manda se fuder Eu simplesmente relatando a imensa do quebrado que não tinha nada Variando a variedade de foguetes, de países, de mulher siliconada Como se não fosse nada, nossa gang Deu uma mudada no salseiro do mundão A coroa vive, só que é praia, mansão Os menores se inspiram e levam pro coração Papo de vitória, papo de milhão O neguinho de vila, não desista não A coroa vive, só que é praia, mansão Os menores se inspiram e levam pro coração Papo de vitória, papo de milhão O neguinho de vila, não Não, não, não desacredita, não Não, não, não desacredita, não Não, não, não desacredita, não É o medre, rodo de janeu Dessa vez a man que ramo é 2022 Deixa rolar, deixa fluir Os pretos chique hoje tão por aqui Curte rolar, quero curtir Elas rebolam na frente dos drac Taiguir Anuncia a nossa chegada numa proporção O mundão Quem nem come fala que é namorada Ultimamente o mal só chama de amor Lacrado de tatuagem, o orelha com passagem Os bicos nunca dançam que eu Uma pote linda, chave, bota feio na Hoje tá tranquilo, começou a roncaria Atrás do whisky, né? Também tem que eu Tigue guerreiro tá com bom girar No bolso várias notas, fazendo filar No dia a dia, só mantendo a pica Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou de foco Desabilitado, vai moleque doido Não é liberado pra maiores de 18 Vai, let's go, hoje é na praia Desabilitado, vai moleque doido Tige o legal Mais uma noite, mais uma dose Olha o negão com as louras de decote Todo juju, lindo de forte Me habilita, esqueci na porte O coração batendo forte MD rosa, ela não quer os boys Sei lá, se eu vou ficar virado só pra variar Avaliando o ronco da tag Empresa, golpe, a cena vai atuar Preto, a chave vai gastar E o chino do clank Outro as, tô de lacoste Tô de lacoste, mais um chino do mar É difícil negar Tô de lacoste, é o tijão do ronco da Socorro, de novo Hoje eu não volto pra casa Com celular sem sinal Pedido na revogar Socorro, de novo Hoje é o médio e vai, vai, vai Com celular sem sinal Pedido na revogar Com celular, a revogar na praia Papo de rimar na hora O Bruninho tá na gravação Eu tô na condução Do foguetão Novamente o mic tá na minha mão Deixa tudo assim, deixa tudo esclarecer É o Iggy, vem rimando Tá ligado, brinde de Dom Pei Luizinho tá presente Chapa quente, vai É o OREIA Produzindo 4M Salve pro Hugo É a nossa guitarra, o senhor é meu pastor E a rima não faltará Não mede, se inscreva O nosso bondizão se atreva Bater de frente Nós trata de outra maneira Que o bagulho fica sério Tá ligado, então É a mal satisfação É o Iggy, o Igor, o Guilherme e o Pretão Na condução do som Eu vou finalizando Que o beat que tá O do Pão Pesadelo, 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 pesadelo É o nascer logo É o MED É o que é 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 que Obrigado.